Seu comédia falador, chegou a sua hora, ora, Deus está comigo ontem, hoje e agora Não adianta mais você tentar me derrubar, falar de mim é fácil agora, deixa eu revidar Falar de mim é fácil, é fácil, é fácil, é fácil Você tem que ser o que fala não que veste, preste atenção negou, isso é só um teste Você pensa que eu estou sempre desligado, mas pensou errado, estou sempre antenado Eu continuo sendo o mesmo mano rapá, eu sou aquele cara lá que você ouviu falar Você só corre atrás de grana e ibope, esqueceu de Jesus Cristo que te ama e quer tua sorte Para e pense no que você está fazendo quando a casa cair Aí rapaz é só lamento, você sempre me copia Isso me irrita, não consegue fazer uma rima que agita Copia daqui, copia dali Isso é feio, sangue bom, bom, Deus me deu o dom Tudo que eu faço é pra honra do Senhor Glória a Deus, glória a Deus, é pra ti o meu louvor Falar de mim é fácil, falar de mim é fácil, é fácil, é fácil, é fácil, é fácil, é fácil Falar de mim é fácil, é fácil, é fácil, é fácil, é fácil, é fácil Então mude o seu conceito, não estou aqui pra falar mal de ninguém Eu só quero que você tenha vida eterna também Nunca mais falar mal do seu irmão Nunca mais julgar o jeito do seu irmão Eu vou andando nessa estrada, seguindo a Jesus Cristo Eu jamais quero desviar desse caminho Se você tem um sonho, vai em frente, não desista Alma, luz no fim do turno, não apaga, sempre brilha Sempre que tiver, um tempo e um sangue bom Dobre os teus oelhos e faça a Deus uma oração Com uma oração, tudo pode acontecer Com uma oração, Deus faz milagre acontecer Tudo que falei, negou, não leve a mal A caminhada é muito longa, tamo junto até o final Valeu! Falar de ninguém é fácil, difícil é ser eu Difícil é ser eu! Obrigado! 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 Obrigada! Obrigado.